O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala aí, Sonic aqui. Tá aí galera, Chica Maru TT aqui. Vem cá. Então, nós vamos continuar aquela série que eu e o Nick tinha começado, bem no começo do canal do Nick. Eu criei outro canal por acaso que... Vem que o Nick tinha bugado e eu fiquei sem o Nick e não tava dando pra me criar, fazer os vídeos e continuar a série com o Nick. Então agora que o Nick já está mudado, que melhorou tudo, nós vamos continuar a série. A série, já pra explicar pra quem tá começando a assistir agora, é a série SN1MOD, como sobrevivência normal, normal. Entre mim e o Nick, mas por trabalho de equipe mesmo. Nossa, né Nick? E o segundo episódio vai sair no canal dele, só pra... É... Eu sei, eu... Cada um vai gravar um dia, tipo assim, o primeiro episódio ele vai gravar, o segundo episódio eu... E assim vai, Nick. Deu, galera? Pera aí, Nick. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Bora. Pera aí que eu não tá dando muito, nés? 장이ado de... Tem que jogar algo diferente? Ou seja, vou sentir mal aqui o quê? Não, então não viva aqui em lado daqui. Tem que jogar ela em cima do Charlie? Ah, todas elas! Viram lá. Vamos lá. Uh. Queriba! Al William do limpou. Vamos recolher madeira pra nós fazer as coisas rapidinho. Ah tá, esqueci de avisar. Pessoal, hoje a noite, acho que lá pelas sete e meia vai arrumar uma live stream no meu canal. Fiquei ligado aí. É. E eu acho que eu vou estar participando, né? Tu vai estar, né? De noite. Lógico, o mais de noite eu tô. Aproveito, log, deslocamento. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nada. Antes eu tô pegando aqui madeira. Já peguei quatro. Já peguei oito. É melhor abaixar o som, cara, que não tô. Deixando em 32. Aham. Ah é, aqui tá com... Com... O timber mod. O mod lá das madeiras que só quebra o último tronco e cai tudo. Não tá com isso. Tá sim, eu acabei de quebrar, caiu tudo. Deixa eu testar. Não, não. Tem um clay aqui embaixo. Oxe. Pegou uma onça. Ah, caralho. É, só quebrar o último tronco mesmo. Deixa eu ver. Oh, travou uma onça, droga. Não tô conseguindo mexer. Não, não. Não, não. Só o mouse aqui então. Normal, normal. Normal. Aí é troll, mouse e troll. Ah, é pior que atacar aquele modo. Bem melhor, né cara. Eu já peguei quarenta e oito chique e... Aí, vamo, vamo. Já fiz umas coisas... Já tamo fazendo umas coisas básicas. Oh, achei uma maçã. Boa. Eu também. Boa, Fim. Ai. Ai. Tá bom. Eu vou achar um lugar bom pra nós começar aqui. Que nem da... Quando nós começamos nossa série, eu vou achar um lugar bom pra nós sair daquela caverninha. Pra ter nossa primeira casa. Oh cara, como que pausa o vídeo pelo freqs com você? É... Sabe o botão que você colocou pra apertar pra começar a gravar? Hum. É o mesmo... Eu aperto ele e vai pausar. Ah, depois você aperta ele de novo e vai voltar. Sério? É. Não, coloca aqui não. Daí vai criar outro vídeo. Então... Ele deve ir no vídeo quando eu aperto pra... Então... Aí você... É como se fosse uma pausa. Você vai parar o vídeo e depois quando você apertar ele vai voltar, entendeu? Ah, sério, velho? É. Eu não sabia disso. Valor. Tô pegando ovelha aqui. Hum. Eu também achei umas ovelhas aqui. Eu vou... Fazer... Minha espadinha aqui, só pra me matar lá. Amiguinho. Já dei triste. Qualquer coisa ainda temi que eu acho que eu tô um pouquinho longe. Ou eu tô... De você também. Tá. De você também. De você também. Ai, galera. Por enquanto eu tô com a skin do Steven que eu ainda não mudei. Então vou organizar tudo o sétimo da minha skin e deixar bonitinha, né? Nossa, tem uma árvore toda travada, sei lá, bugada aqui. Uau. Mais uma árvore. Tem algumas árvores que... Tem algumas árvores que bugam aí e não caem todas as madres sem quebrar uma por uma. Mas é raramente que acontece isso. Deu. Deu. Tô com... Um. Quatro, três lances. Eu tenho quatro. Já dá pra fazer dois chances. Agora. Sobra duas. E... agora, três. Eu tenho 4 agora. Nós ficou 4. Cante você tem 3, 6. Sobra... Vamos fazer a nossa primeira casa aqui. Vamos fazer aqui. Por enquanto a nossa primeira casa vai ser aqui. Nossa, estou com muita fome. Deixa eu organizar a casa aqui. Tem um lag aqui. É, bora. Ai, galera. Também estamos montando um servidor de Minecraft para um servidor público para todos jogarem. Então, depois que nós temos mais algumas organizadas que nós estamos organizando aí no servidor. Depois que nós organizarmos, o servidor vai estar na descrição do vídeo, tá? Só para avisar. Abre três buracos para o teto. É... Tô apertando a estampa. Ai! Não abre não, não abre não. Não, não abre sim aí. E depois só nós estampar os buracos para sobrar nós tampa a terra. Quando eu prefiro o buraco para cima, entendeu? Já fiz uma ficada aqui. Vamos inventar a nossa casinha aqui. Para nós explicar o tempo inteiro. É... Meu Deus, o que que eu acho de pausar o vídeo depois de voltar? É... Só apertar a F9, viu? É... E aí, galera. Vai dar uma pausa até que a pouco nós voltamos. E... E aí, galera. Voltamos. E... Nós terminamos a casinha. É... Esse episódio foi mais para nós montar a casinha. E apresentar o episódio. Anunciar a minha volta. E é isso, galera. Esse episódio foi bem curtinho. Só... Só mais para isso. O segundo... O segundo episódio. Nós prometemos que vai ser bem maior, né? Né, Nick? Então vejam 5. Então o segundo episódio vai ser bem... Só mais para isso. O segundo episódio. É... E o segundo episódio vai ser bem maior. A nossa casinha ficou... Simples. Depois nós vamos... Nós vamos arrumar tudo. E... Espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, clique aí no like. E clique aí nos favoritos para ajudar eu e o Nick. E o meu canal vai estar na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser se inscrever, vai ter gameplays de vários jogos. Quer se... Quer se despedir também, Nick? Um abraço. Então... Valeu. Falou, galera.